Música Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus! Estamos no ar com mais um programa Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo. Que o nosso bom Deus abençoe você e toda a sua família através deste programa. Hoje estudaremos a quarta lição deste trimestre com o tema Possessão Demoníaca e Autoridade do Nome de Jesus. Nesta lição definiremos o que é possessão demoníaca. Pontuaremos algumas verdades sobre esta possessão. Mostraremos que somente o nome de Jesus Pode proporcionar libertação a qualquer pessoa nesta condição. E concluiremos destacando algumas considerações Sobre o ato de expulsar demônios. Você quer aprender sobre este assunto? Então não saia daí. Continue conosco em seu programa Escola Bíblica Dominical. Vejamos o que nos diz o nosso textuário. E voltaram os setenta com alegria dizendo Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Lucas capítulo 10, versículo 17. A verdade prática nos diz O relato do endemoniado gadareno Mostra a soberania absoluta de Jesus Cristo Sobre o diabo e os seus demônios. O objetivo geral de nossa lição É conscientizar a respeito da autoridade de Jesus Cristo Sobre os demônios. Os objetivos específicos da lição de hoje são quatro. Primeiro, destacar a possessão demoníaca E sua harmonização na narrativa bíblica. Segundo, conceituar a legião demoníaca. Terceiro, expor o poder de Jesus sobre os demônios. E quarto, analisar o comportamento dos porqueiros e do povo. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje Está escrita em Marcos no capítulo 5, versículos 2 ao 13. Acompanhe conosco. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros Um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros E nem ainda com cadeias o podia alguém prender Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias As cadeias foram por ele feitas em pedaços E os grilhões em migalhas E ninguém o podia amansar E andava sempre de dia e de noite Clamando pelos montes e pelos sepulcros E ferindo-se com pedras E, quando viu Jesus ao longe, correu e adorou E, clamando com grande voz, disse Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes Porque ele dizia Sai deste homem, espírito imundo E perguntou-lhe Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo Legião é o meu nome, porque somos muitos E rogava-lhe muito Que não os enviasse para fora daquela província E andava ali pastando no monte Uma grande manada de porcos E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo Manda-nos para aqueles porcos Para que entremos neles E Jesus logo lhe o permitiu E, saindo aqueles espíritos imundos Entraram nos porcos E a manada se precipitou Por um despenhadeiro no mar Eram quase dois mil E afogou-se no mar Para comentar a nossa lição Contamos com a participação do presbíter Irmão Jonatas Eder Partiu, irmão Jonatas A paz do Senhor Paixonado de Jackson E também contamos Com a participação do auxiliar Irmão Jonas Santana Partiu, irmão Jonas A paz do Senhor Paixonado de Jackson Queridos irmãos, esta semana Nós estamos estudando a lição de número 4 Que tem como título Possessão demoníaca e autoridade do nome de Jesus Semana passada Nós aprendemos, né? Sobre a demoniologia, né? Esta lição Pode-se dizer que é uma continuidade Só que numa outra perspectiva Que vai falar de um caso específico Que é o demoniado gadareno E vai falar sobre a autoridade do nome de Jesus Mas esta lição é o momento Que você, professor, pode tirar Para na introdução Desta Fazer uma revisão do conteúdo Que foi trabalhado Na semana passada Haja vista A relação A relação que há entre o conteúdo Da lição passada A lição de número 3 Com esta lição Aqui Número 4 Agora, lembrando que Embora haja essa similaridade E perspectivas diferentes Não é interessante que o professor Esteja repetindo as mesmas coisas Que foram tratadas semana passada Aqui Embora que o assunto está Ainda está dentro do assunto de demoniologia Mas a perspectiva que o autor está trazendo A proposta que o autor está trazendo É completamente outra Vai falar do endemoniado gadareno E vai contrapor a esse endemoniado gadareno A figura do nosso senhor Jesus Cristo E a autoridade que ele tem Não só sobre os demônios Mas sobre o próprio Satanás Então é importante que comecemos Como comumente aqui falamos Trazendo a definição Da palavra Possessão demoníaca Irmão Jonatas O que é possessão demoníaca? Muito bem, pastor E queridos irmãos que estão em casa É muito importante que você, professor Inicie explicando essa ideia Para poder as pessoas terem Uma compreensão real Do que se está tratando na escola Nós quando falamos de possessão Pastor, estamos falando de uma condição Terrível De alguém que é tomado E ele é controlado psicológica e fisicamente Por um ser maligno De forma invasiva No caso ele invade De forma arbitrária Violentamente E leva a pessoa a cometer Inclusive tirando o próprio sentido A pessoa Ela não tem noção Do que está fazendo Porque quando a possessão Ela vem tirar completamente O sentido do indivíduo Isso, pastor E o próprio texto Que a gente vai comentar Mais à frente Desse rapaz Que a gente chama de gadareno Que ele morava nessa região É de que Depois que Jesus repreende O mal da vida dele Ele se torna ação Fica sentado Naquela tranquilidade A possessão Ela também Torna a pessoa Muitas vezes agressiva Conforme o texto De Marcos 5 3 e 4 Que é o texto Que a gente vai comentar hoje O processo Ele também pode Saber de coisas Que o espírito sabe E aí comunica ele Por exemplo Um texto que o professor Jonas Citou na aula anterior Se você puder A Bíblia conosco É Atos capítulo 16 Foi um texto Que nós utilizamos Na aula passada E o versículo De número 16 Veja o que diz A Bíblia Sagrada E aconteceu que Indo nós A oração Nos saiu Ao encontro Uma jovem Que tinha Espírito de adivinhação A qual adivinhando Dava grandes lucros A seus senhores Então Essa moça aparece No enredo da história Falando a verdade Nós comentamos já isso aqui E aí ela estava dizendo Algo que ela Como ser humano comum Não conhecia Porque Paulo Não era conhecido por ela Mas ela acaba citando Nós vamos ver Prática de agressão física Muitas vezes Eles ficam desnudos Tem também a questão Dos gritos altos Por exemplo Em Atos 8 e 7 É mencionado Essa realidade A pessoa na realidade Pastor Perde A sua própria personalidade Ficando à mercê De um espírito maligno E aí É sobre a adivinhação Nós tratamos aqui Na lição de número 2 Quando falamos sobre A angelologia E falamos que Um anjo É um ser criado E logo por ser Uma criatura Não tem Aquilo que Naquele momento Nós tratamos aqui Como Atributos Incomunicáveis De Deus Que é A onisciência Todo conhecimento Onipotência Todo poder Todo poder Onisciência Onipotência Onipresença Está em todos os lugares Ao mesmo tempo Então Todos os seres criados Todos os seres criados São criaturas Que não possuem Esses atributos Que pertencem Exclusivamente Ao próprio Deus Aí alguém pode perguntar Mas esse espírito De adivinhação Não mostra que Satanás Ou que os seus demônios Tenham a capacidade De viver o futuro Não De forma alguma Olha Se nós Enquanto seres humanos Enquanto seres humanos Nós somos um ponto Um ponto Nessa linha de eternidade Né Conseguimos viver O indivíduo consegue viver 50, 60, 70 anos E nesse período Conseguimos adquirir Uma experiência tal Que podemos Até aconselhar Outras pessoas Sobre determinadas coisas Sem que se precise Experimentar aquilo Que nós estamos aconselhando E podemos prever Prever Em termos de probabilidade Certas coisas no futuro Né Se nós que somos seres humanos Podemos fazer isso Muito mais Satanás Que foi criado Já está aí Há mais de 10 mil anos Vendo a história cíclica E centrípeta Né Sempre se repetindo Dentro de um só ponto Então pode-se haver Probabilidades Probabilidades Ou até mesmo Situações Em que ele possa falar E ele mesmo Se responsabilizar De promover Com que aquilo Possa se cumprir Não é que ele seja Onisciente Ou que ele Ou que ele tenha A onipotência Não De forma alguma Ele como ser E nós já estudamos Aqui Ele como ser Espiritual E ele é Espiritual Foi criado Maior que o homem Em força e poder Ele tem Certos poderes Que para nós A sua manipulação Pelo próprio Satanás Para nós No nosso Na nossa Cosmovisão Na nossa Realidade de vida A gente entenderia Como milagre Mas não É algo que é natural No campo espiritual No campo espiritual Um exemplo claro disso Por exemplo São os magos do Egito Quando Moisés A Moisés Pega aquela vara Transforma em uma cobra Eles transformam Uma vara deles Também em semelhantes A questão de transformar A água em sangue Fizeram do mesmo jeito A questão das rãs Fizeram do mesmo jeito Mas quando Deus Disse a Moisés Moisés Toca a vara No pó da terra E transforma em piolho Eles não conseguiram fazer Não conseguiram fazer Nos seus encantamentos E aí entenderam E disseram A faraola Isso é o dedo de Deus Mas por que eles Não conseguiram fazer Porque transformar Pó da terra em piolho Entra o princípio de vida E Satanás Não é criador Só há um só criador Que é o nosso Deus Ele é criatura Então Por exemplo Dar visão A um cego de nascença Ele não pode dar Porque entra princípio De criação Fazer com que Um aleijado De nascença Possa andar Ele não pode fazer isso Porque entra princípio De criação Então só Deus Pode fazer Por isso que O espírito De adivinhação Aí O próprio termo diz É adivinhação Ele trabalha dentro Do campo Da probabilidade E de ferramentas Que ele possui No mundo espiritual Que nós não possuímos A verdade do apóstolo Do apóstolo Paulo É que ele era conhecido Através do evangelho Pelo que ele fazia E ele estava colocando O reino de Satanás Através do poder de Cristo Por terra Não é? E o interessante É o próprio Versículo Chave Era a fonte De autoridade Dos discípulos Algo real Claro Mas sobrevindo Mas está sem dono Essa é a razão Esse é o problema Esse é o grande problema Porque no versículo 26 diz assim Então vai E leva consigo Outros né Outros sete demônios A casa está limpa A casa está adornada Mas está sem ninguém Leva outros sete demônios E o final do versículo É muito bem claro E o último estado Desse homem É pior do que o primeiro E nós estamos falando De uma coisa Que chama-se Possessão Que é o estágio Mais É assim Mais agressivo Porque tem a opressão E tem a possessão A possessão É o estágio Mais agressivo Porque danifica Não somente O espiritual do homem Mas toda a sua parte física É comprometida também E o que É de relevante Nesse texto É o seguinte Ele mostra Que o espírito saiu Então o espírito Só sai na autoridade Do nome de Jesus Isso História do nome de Jesus Então Em tese Se está falando De uma pessoa Que foi liberta Mas que foi liberta Naquele momento Ele falou sobre A trajetória Que é feita Por esse demônio Que saiu Mas quando esse demônio Retorna A esta pessoa Encontrou esta pessoa Fazendo a mesma coisa Então a questão O que leva Ao endemoniamento O que leva Ao endemoniamento A uma pessoa Ela é possessa Contra a sua vontade Não De forma alguma Nós cremos Perfeitamente Que isso é decorrente De uma prática De pecado Incessante Veja que em tese A pessoa foi liberta A pessoa foi liberta Mas quando O espírito saiu Voltou para casa Viu que a casa Estava vazia Estava adornada Mas estava vazia Então ele vem Com outros espíritos E passam A habitar naquela pessoa Então Quando nós olhamos Para esse texto Percebemos Claramente Um Um vislumbre Que Jesus Dá sobre O mundo espiritual De que Aquelas pessoas Que são libertas Podem sim Voltarem A serem Possessas Novamente Não quer dizer Que foi Possessa E que nunca Mais será Possessa Isso vai depender Aí entra A responsabilidade Humana A responsabilidade Humana O tipo de comportamento Que o indivíduo Vai ter a partir Desta libertação É que vai dizer Se ele Se satanás Vai encontrar Lugar Ou não Na vida dele Agora claro Lembrando Voltando a lição Passada Não é possível Um crente Ser possesso De demônio Até porque O valente Que venceu Já está morando Dentro da pessoa Isso Dentro do próprio Contexto aqui Fala do valente O primeiro valente É satanás E diz que Outro mais valente Outro mais valente Que é Jesus Quando Jesus Passa a habitar Não há mais espaço Para demônio Exatamente É por isso que é contraditório Aí você diz assim Mas eu já vi pessoas Que professavam a fé Ficarem demoniadas Uma coisa é Dizer que é Outra coisa é Divenciar a experiência Aquele crente Que realmente Tem Passa pelo processo Do novo nascimento Tem realmente Uma vida com Cristo Não há a mínima Possibilidade De ele viver Uma vida De possessão Até porque Ele passou a ser agora Templo E morada Do Espírito Santo Mas não saia daí não No próximo bloco Nós estaremos comentando Sobre a diferença Entre possessão Obsessão E obcecação Isso claro Depois do nosso Rápido intervalo Voltamos já Queridos irmãos Estamos de volta Em seu programa Escola Bíblica Dominical Estudando a lição De número 4 Que tem como título Possessão demoníaca E autoridade Do nome de Jesus E ficamos De comentar Neste bloco Sobre a diferença Entre possessão Opressão E obcecação É muito importante Que façamos Essa diferenciação Porque Há algumas pessoas De maneira De maneira simples Às vezes Acabam Confundindo Essas terminologias E as situações E que por conta Disso Às vezes Por confundirem Essas definições Acabam diagnosticando Determinadas situações Como sendo Fruto de uma Possessão Quando na verdade Às vezes É uma pessoa Obcecada Ou uma pessoa Opressa Obcecação O nosso Dicionário Da língua portuguesa Ele define como Obscurecimento Da razão Insistência Numa determinada Ideia Ou seja Uma pessoa Eu conheço Eu conheço pessoas Que por Verem muito Filme de terror Ou por Lerem muita Literatura Nesta área De terror De magia De feitiçaria Acaba Colocando Certas Imagens Na mente E Por conta disso Começa De maneira Obcecada Às vezes Até visualizar Essas pessoas Visualizar Isso Visualizar Esses personagens E há questões E há casos Até Até de pessoas Que acham Que observam Esse tipo De comportamento Como se fosse Um dom espiritual Ou seja O dom de ver demônio Não existe Irmãos Dom de ver demônio Existe o dom Da palavra Da ciência Existe o dom Do discernimento De espíritos Mas existe Dom de ver demônio Muitas vezes Essas situações Estão relacionadas A que tipo De leitura Eu estou Estou fazendo Que tipo De ambiente Eu estou frequentando Que tipo De programação Eu estou Assistindo Tipo de amizade Com que eu estou Me relacionando Com tipo Que tipo De conversa Com tipo De que tipo De conversa Eu estou Eu estou colocando Na minha vida Prática Então Tudo isso Vai influenciar A mente De algumas pessoas Que por terem Por não terem Segurança espiritual Não terem Muitas vezes Segurança Doutrinária Acabam vendo Vendo Estas imagens No dia a dia E tudo Tudo que a coloca Na cabeça Está relacionada Ao mundo Espiritual A satanás Se tropeçou Uma pedra Foi satanás Que botou o pé Para cair Se a coisa Se tirou Uma nota baixa Foi o diabo Que fez com que A pessoa tirasse Uma nota baixa Se a pessoa Está com a dor De cabeça É porque foi satanás Que botou a dor De cabeça Não irmãos Isso é O estado De obcecação Está obcecado E aí é preciso Tomar cuidado Porque no estágio Mais profundo Essa obcecação Pode levar A doenças Psiquiátricas Doenças psiquiátricas Que vai ser preciso Ter um médico Um médico Um profissional Da área Que possa Acompanhar Acompanhar Para que o indivíduo Possa tornar Já que ele Perde a razão E insiste Em uma Determinada ideia Existe a opressão A opressão Ela não chega A ser uma Possessão Enquanto a possessão É a introdução De satanás No indivíduo O controle De satanás Sobre o indivíduo De maneira completa Inclusive Na sua razão Fazendo com que o indivíduo Fique inconsciente Pelo menos Enquanto Sentido De existência A opressão É algo que se dá Mais do ponto De vista Externo Por exemplo Quando Paulo cita Aquele mensageiro De satanás Aquilo nada mais Era do que Uma opressão Do diabo Quando Pedro Vai falar Que o nosso adversário Ele anda em nosso Derredor Bramando como leão Buscando Que ele possa tragar Isso é nada mais Do que uma opressão É uma opressão Quando Jesus Por exemplo Foi tentado Lá Lá no deserto Todas as propostas De tentação De satanás Se classifica Nada mais do que Uma opressão Uma opressão Por que? A tentação Dentro da esfera humana Tiago vai dizer Que não é A fonte da origem Da tentação Tiago vai dizer Que não é satanás Tiago vai dizer No capítulo 1 Do livro de Tiago Que vai dizer Que cada um É tentado Quando é atraído E envolvido Por suas próprias Concupiscências E qual é E qual é a atuação De satanás Nesse processo Na verdade É tentar Fazer com que Aquela natureza Que está Adormecida Porque você está Dominado pelo espírito Ela possa acordar E possa dominar A sua vida Mas o processo Da tentação É algo que se dá Interiormente No indivíduo E que faz parte Da sua natureza Ele já nasce Com ela Não é objeto De Que você pode colocar Na conta de satanás De forma nenhuma É porque ele utiliza lá O termo concupiscência Que é o desejo É o desejo Desordenado Do ser humano Mais desordenado E muito forte Que está lá dentro Latente Que a pessoa Não tem controle E aí satanás Utiliza dessa questão Para tentar Derrubar o ser humano E aí quando o indivíduo Agora a possessão Que é justamente O domínio de satanás Sobre o indivíduo Ele é capaz De realizar coisas Que o indivíduo Natural Não poderia Realizar Por exemplo O caso que nós Que o autor Elencou aqui Que é do endemoniado Gadareno Ele quebrava cadeias Isso Ele quebrava cadeias Há relatos E aí os irmãos Sabem disso Há relatos De pessoas possessas Que flutuaram Que flutuaram Que comeram vidros E não se cortaram Porque ele está Sobre o domínio O domínio De satanás Não é irmão Jonatas É pastor E essas manifestações Infelizmente Algumas pessoas Acham que não passam De problemas mentais Não é Ou fingimento E aí a gente tem Um agravante Porque infelizmente Algumas pessoas E algumas ideias Alguns grupos heterodoxos Têm colocado isso Como um show Um momento de palanque E aí o que acontece Por muitas vezes Isso ser material de fraude Muitas vezes Isso já foi noticiado Algumas vezes As pessoas começam a dizer Isso não existe Mas a gente vai ver Relatos na Bíblia De inúmeras pessoas Que passaram por esse problema Pastor E só resolveu Com o encontro com Jesus Tem uma delas Que eu acho Maravilhoso Além do que a gente Vai estudar daqui a pouco É a história Daquela mulher Que tinha uma filha Possessa Lá em Mateus Capítulo 15 Nós não vamos ler 22, 28 Você pode ler em casa Diz que uma mulher Foi procurar Jesus Porque ela disse Sua filha estava Miserávelmente Endemoniada Era um estado Tão terrível Que ela não pôde Nem levá-la À presença do Senhor E aí o Senhor Testou a fé dela E no final disse Seja feito como tu queres E a menina voltou Ao estado normal Então é uma questão Deplorável Pastor Uma questão deplorável Que infelizmente Muitas pessoas se encontram Mas lembrando O nome de Jesus Tem poder de libertar Essas pessoas Existe autoridade Dada ao nome de Jesus Para libertá-los Irmão Jonas O autor O autor Ele trabalha Ele trabalha o gadareno Trabalha o gadareno A gente já viu aqui Que a possessão Ela é possível É possível É possível Ela Há muitas pessoas Há muitas pessoas Que são propensas a isso A gente já falou aqui Sobre dois grandes casos Sobre dois grandes motivos Primeiro A insistência no pecado E as vezes o tipo de comportamento De vida que a pessoa vive Determina muito A abertura da sua vida Para esse tipo De atuação De atuação De satanás Mas a possessão Pelo próprio texto Que nós vemos Que nós vemos Que nós estamos trabalhando Que é o endemoniado gadareno Ela pode ser sim desfeita Pode ser sim desfeita Com razão E graças a Deus Porque isso é possível Mesmo a possessão Sendo um estágio Tão agressivo Invasivo Arbitrário E violento De satanás Na vida da pessoa Como o senhor já apontou aqui Que essa Essa possessão Só acontece Porque alguém Favoreceu Para que isso acontecesse Mas mesmo assim Num estado tão deplorável Essa pessoa Pode ser liberta No nome de Jesus É bom deixar isso bem claro Que a possessão Que não é doença É bom deixar isso claro Existe o caso de doença Existe a possessão A doença Jesus resolve também E no resto A menor dúvida Mas existem recursos humanos Para servir a doença Mas para a possessão Nada humanamente resolve A não ser o nome de Jesus Mateus Marcos capítulo Marcos Desculpe Tem uma recomendação Que é Marcos Capítulo 16 E o verso 17 Só o nome de Jesus Quem resolve E estes sinais Seguirão os que crerem Em meu nome Expulsarão Os demônios O caso Por exemplo Do gadareno Ninguém poderia resolver Aquela situação ali Vivia no sepulcro Cortava-se com pedras Vivia pelos montes E pior O texto sagrado Diz Lá em Marcos capítulo 5 Que E no versículo 4 Capítulo 5 E versículo 4 Diz que Por muitas vezes A população Tentou prendê-los Com cadeias E não conseguiu E faz uma diferença Irmão Jonas Faz uma diferença muito grande Cadeias e grilhões O que é que aconteceu Ele simplesmente Esmilhaçava Quebrava com a própria mão Não é o comum Não é o mandamento Falando Então o homem Não é comum Você pegar ferro E simplesmente Esmilhaçar esse ferro Ora Ninguém podia resolver Mas o nome poderoso De Jesus Resolve Glória a Deus O senhor Na sua fala aí Eu achei interessante Um recorte Que o senhor Deu em Marcos Jonas Sobre a diferença Entre uma doença Causada por possessão E exclusivamente A doença Porque alguns críticos Dizem que a Bíblia Ela era tão primitiva Que ela relaciona Todas as doenças Ao mundo espiritual É claro que Sobretudo Marcos Mateus Vamos falar muito Mateus principalmente Mateus principalmente Porque é a questão Do sinal O próprio Paulo disse Que o judeu Busca sinais Então Tem que ter sinais O profeta Tinha que Ter algo De miraculoso Na vida dele E os judeus Tinham uma problemática Muito grande Com os demônios Eles tinham Na realidade Pelo texto que a gente vê Eles tinham quase que medo Isso E quando eles olham Para jesus Nesse texto do gadareno É interessante que Os discípulos Quando vem jesus Trabalhar no mar Dizem assim Que homem é esse Que até os ventos e os mar Lhe obedecem Quando eles chegam E veem jesus expulsando o demônio A própria cidade Entrou em polvorosa Por conta do poder e autoridade Que jesus tinha E disseram O senhor não pode Ficar mais aqui Aí algumas pessoas Fazem uma leitura equivocada Dizendo assim A bíblia é um livro Tão primitivo Que ela Coloca no status Todas as doenças Ela coloca como 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 de origem Possessão Por exemplo A mulher da Da coluna encurvada A da coluna encurvada Era um demônio Que estava ali Naquela coluna dela A gente vê O caso Dessa menina aí também Que está doente Então Houve a expulsão E aqui eu quero mostrar Aos irmãos E é importante Que você anote isso Dois casos Sobre uma mesma situação E que jesus Tratou de maneiras diferentes Que o próprio jesus Sabia sim Fazer a separação Entre o que era doença Exclusivamente doença E o que era doença Causada por possessão Porque nem toda doença É causada por possessão Claro que a origem A matriz de todas as doenças É o pecado Por que nós adoecemos? Porque o salário do pecado É a morte Nós adoecemos Por conta do pecado Por conta do pecado Agora Nem toda doença Pode se dizer assim Isso é falta de fé Você está possesso E isso é porque Não tem fé não De forma alguma Abra a sua bíblia Em Marcos no capítulo 7 Capítulo 7 Versículo 31 Ele diz assim E ele Tornando-o a sair Dos territórios De Tiro e Sidon Foi até a Galiléia Pelos confins de Decapolis E trouxeram-lhe um surdo Que falava dificilmente Rogaram-lhe Que impusesse as mãos Sobre ele E tirando-os a parte Entre a multidão Pôs-lhe os dedos Dos ouvidos E cuspindo Tocou-lhe na língua E levantando os olhos Do céu Suspirou e disse É fatal Isto é Abre-te E logo se abriram Os ouvidos E a prisão Da língua Se desfez E falava perfeitamente Veja que Jesus Não expulsa nenhum demônio Exato O problema aqui É que ele era surdo E além de surdo Ele tinha alguma dificuldade Na língua Então Jesus realiza um milagre O próprio Marcos No capítulo 9 Do livro de Marcos Ele vai falar sobre O jovem lunático Lá no versículo 24 Para a gente ganhar tempo Versículo 24 Ele diz assim E logo o pai do menino Clamando com lágrimas Disse Eu creio o Senhor Ajuda a minha incredulidade E Jesus Vendo a multidão Concorria Repreendeu o espírito imundo Dizendo-lhe Espírito mudo E surdo Eu te ordeno Sai dele E não entres mais nele Observe Duas situações Temos a situação De dois surdos Embora que esse surdo É o que hoje Poderíamos utilizar Dentro de uma classificação Contemporânea Ele era epilético Tinha epilepsia Tinha uma epilepsia Mas essa epilepsia Ela era resultante De um demoniamento Isso não quer dizer Que toda epilepsia Que a epilepsia A Bíblia está dizendo Que a epilepsia É causada por demônio Não Essa não é a leitura Que tem que ser feita Sobre o texto O texto está dizendo Que neste caso Em que o menino Caia Espumava E ficava surdo E mudo O próprio texto Deixa claro Que era um caso De endemoniamento Até porque queria Destruí-lo Jogava ele no fogo Jogava ele na água Isso Era um caso De endemoniamento Não está dizendo O texto Nenhum lugar diz Que a pessoa Que tem essa doença De epilepsia Que se tem remédio Para hoje Já sobre isso É uma pessoa Endemoniada De forma alguma É isso que o texto Está dizendo Perfeito Porque remédio Não expulsa demônio O demônio Só é expulso No nome poderoso De Jesus Há casos E casos Por isso que na lição anterior Como o senhor mencionou O dom De discernimento De espírito É necessário Para a igreja Isso Para você Diferenciar Porque há casos Que são tão assim Parecidos Que você tem Você não tem Comandamento Como dizer A não ser Por uma intervenção divina Através de um dom Que Deus te concediu Aos seus filhos Tem uma questão Também aqui dentro Para o assunto Desse texto Que ele diz assim Que o demônio I voltava I voltava Porque acometia ele Várias vezes Aí Jesus diz assim Saia E não entre mais nele Acho isso muito interessante Autoridade do nome de Jesus Expulsando o demônio E dizendo Não acometa mais Esse jovem Com essa questão E era muito interessante Porque em média Jogava exclusivamente Ele no fogo Na água Era um local Bem específico Que era para destruir A vida dele Então fica claro De que nem toda doença É produzida por demônio Fica claro também Que nem toda doença Nem toda doença É possessão demoníaca Sim, pastor A possessão demoníaca Pode gerar uma doença Mas nem toda doença É resultante Da possessão demoníaca E fica claro De que A diferença entre Possessão Obsessão E opressão É E opressão E a autoridade Do nome de Jesus Nós estaremos comentando Depois do nosso rápido intervalo Voltamos já Queridos irmãos Estamos de volta Para o último bloco Do seu programa Escola Bíblica Dominical E nessa semana Estamos estudando A lição de número 4 Que tem como título Possessão demoníaca E a autoridade Do nome de Jesus Já falamos Aqui sobre a diferença Entre possessão Opressão E obcecação Né E Falamos também Sobre a questão Da possessão Da atuação De satanás Na vida do indivíduo E citamos diversos casos Aqui Relacionados Tanto ao antigo Quanto ao novo testamento Então Então Irmão Das trevas Reconhece quem é Jesus Acho que essa fala Eu acho que essa fala tem que ser Lida Se o professor puder nos acompanhar Livro de Marcos Vai observar Capítulo 1 Versículo número 24 Quando Jesus chega na sinagoga De Cafarnaum E lá dentro tem um endemoniado É interessante que quando o demônio fala Para o intermédio daquela pessoa O versículo 24 diz A que temos nós contigo Jesus Nazareno Vieste nos destruir Bem sei Quem és És o santo de Deus Então Os demônios reconhecem Que Jesus é o santo de Deus Reconhecem que Jesus é o filho de Deus Então o nome de Jesus Tem poder Para expulsar os demônios É isso que a Bíblia Deixa muito bem claro Já foi citado Mas vale a pena reforçar novamente Marcos capítulo 16 Versículo 17 Em meu nome expulsarão os demônios Não se fala de entrevista com o demônio Não se entrevista demônio Expulsa demônio Um caso do Gadareno Aquilo é uma coisa aparte Uma exceção E só quem fez aquilo foi Jesus O que Jesus faz Só quem faz é ele E pelo contexto Que a gente está vendo ali Era para que as pessoas entendessem O mal que aquele espírito Estava causando naquela pessoa E é interessante que ele diz Que havia uma legião E é importante o professor entender Que essa palavrinha legião Vem da ideia dos soldados romanos Que era organizado disso aí Dá mais ou menos 6 mil soldados Esse é o pensamento Acho muito importante também Professor Jonas pontuar Que quando a gente diz Em nome de Jesus É sob autoridade De Jesus Não é algo meu Não é algo que eu tenho condições O irmão Jonas tem condições Que você professor tem condições Forse próprio de fazer Não é isso Mas a gente sabe que não pode E pela autoridade que Jesus tem A Bíblia diz que foi lhe dado Poder nos céus e na terra Filipenses capítulo 2 Que foi um texto que a gente leu muito Nas lições passadas Mostra que Jesus recebeu O poder e a autoridade No céu, na terra E embaixo da terra Então é sob essa autoridade Pastor Que a igreja expulsa os demônios Sob a autoridade do nome de Jesus E detalhe Merece também ser pontuado Pastor Que o Senhor concedeu essa autoridade No nome de Jesus Aos seus discípulos Aqueles que são nascidos de novo Porque o nome de Cristo Não é amuleto Jesus disse É em meu nome Que vocês Eu estou delegando Essa autoridade A gente viu aqui O Senhor citou aqui O caso De Jesus Dos demônios reconhecendo Que é santo de Deus É santo de Deus A gente vê Jesus Delegando aos discípulos O próprio textuário Da nossa lição De Marcos 10 Ou digo Lucas 10 e 17 Lucas 10 e 17 O próprio Senhor Conferindo a eles A autoridade No nome de Jesus Não adiantava Chegar junto do demônio E dizer outro nome Não adiantava Chegar lá E tentar fazer Alguma 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 Bessendura Ou qualquer coisa Que fosse Não adiantava Porque Lá no livro de Atos No livro de Atos Tinha os filhos Os filhos de Cervas Cervas Que dizia assim Em nome do Jesus De Paulo Ele disse olha Jesus eu conheço Paulo eu sei quem é E vocês quem são Não é a pessoa Não é o nome em si Não é dizer assim Não O nome de Jesus Existe uma mística No nome de Jesus Então eu uso O nome de Jesus E o demônio Não é isso E próprio Jesus Deixou claro isso Lucas capítulo 10 Quando o próprio Senhor Designou seus discípulos E expulsaram demônios E eles chegaram alegres Eles chegaram alegres Porque expulsavam demônios Aí o que é que Jesus diz Versículo 17 Voltaram os setenta Com alegria Dizendo Senhor Pelo teu nome Até os demônios Se nos sujeitam E disse-lhe Jesus Eu vi a Satanás Como um raio Caiu do céu Eis que eu vos dou poder Para pisar serpentes E escorpiões E toda força do inimigo E nada vos fará dano algum Mas não vos alegreis Porque se vos sujeitam os espíritos Alegrai-vos antes Por estar o vosso nome Escrito nos céus Veja que coisa E eu lembrei agora Da autoridade do nome de Jesus Justamente na grande comissão Em Mateus no capítulo 28 Capítulo 28 Versículo 18 Jesus diz assim E chegando Jesus Falou-lhe dizendo É-me dado Todo o poder Glória a Deus No céu e na terra Portanto Portanto pode ser substituído Por Por este motivo Por este motivo E de ensinar Ou seja A grande comissão Está baseada Na autoridade Do nome de Jesus Tudo o que fazemos Está baseado Na autoridade Do nome de Jesus Os discípulos Expulsaram demônios Na autoridade Do nome de Jesus Eu já vi até Alguém dizer que Em um determinado Grupo heterodoxo Alguém disse assim Olha Não vou nem Preocupar Jesus com isso Se é meu nome Você saia Mas observe que o demônio Ele diz assim É santo de Deus Nenhum homem Seria capaz De expulsar um demônio Porque não tinha Ferramentas espirituais Para tal Mas Jesus diz Olha Use o meu nome Os discípulos vão E expulsam Glória a Deus Jesus disse Olha É me dado Todo o poder Do céu e da terra Então use o meu nome Então o poder Que é me dado No céu e da terra Estará representado No nome Mas não é só A utilização do nome Porque a gente vê Que os filhos de Sevas Utilizaram o nome de Jesus E o nome de Paulo E não resolveu nada Mas Jesus disse Olha Em outras palavras Se vos sujeitam os demônios Não é só porque Vocês estão usando o meu nome O meu nome tem autoridade Porque foi me dado No céu e da terra Mas porque vocês Se identificam comigo Porque o vosso nome Está escrito no livro da vida Isso pastor E já fala sobre Uma realidade de alguém Que está sob a autoridade Do nome de Jesus Primeiro É alguém que teme a Jesus Reconhece-o como o Messias E por isso faz menção Do seu nome Crendo que ele é o Messias Vive uma vida De acordo com a vontade de Deus É tão belo esse texto Que o senhor citou Capítulo 10 de Lucas Verso 17 Que eles voltam com alegria 17 por diante E Jesus disse assim Olha Vocês tem algo maior Para se alegrar Seus nomes já estão Escritos no livro da vida Não é qualquer um Que chega assim Com o nome de Jesus Não é Não é um amuleto Na realidade É a autoridade de alguém Que se deixou Dominar pelo Senhor Jesus É alguém que entregou a sua vida Para que Jesus fosse Seu Senhor e seu Salvador também E eu lembro do texto Um texto que me vem à mente agora João capítulo 15 Quando Jesus diz assim Versículo 2 Toda árvore em mim Que não dá fruto Atira e limpa Toda aquela que dá fruto Para que dê mais fruto Sim Vós já está limpo Pela palavra Que vos tenho falado Na oração sacerdotal Jesus ao interceder pelos discípulos Jesus diz assim Pai Santifica-os na verdade A tua palavra é a verdade Então porque estamos em Cristo Podemos utilizar com autoridade O nome de Cristo Glória a Deus Porque o nosso nome Jesus disse Vocês Eu dou autoridade a vocês Sobre o inimigo Sobre os demônios Sobre os escorpiões Eu dou a vocês autoridade Mas a autoridade Ela não está baseada No vosso mérito A autoridade não está baseada Naquilo que vocês fazem Mas a autoridade está baseada Na identificação de vocês comigo Porque vocês estão enxertados em mim Glória a Deus E se estão enxertados em mim A autoridade do meu nome Eu dou a autoridade a vocês Para vocês expulsarem Então tudo o que a gente faz Está baseado na autoridade do nome de Jesus Sim senhor pastor Só para corroborar com o que o senhor está dizendo Filipenses 2 Versículo 9 e 10 Pelo que também Deus o exaltou soberanamente E lhe deu um nome Que é sobre todo nome Para que ao nome de Jesus Se dobre todos os joelhos Dos que estão no céu, na terra E debaixo da terra E toda língua confesse Que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Paz Eu li até o versículo número 11 Veja Está sob a autoridade do nome de Jesus Os céus, a terra E quem está debaixo da terra Isso inclui as hostes espirituais Então meu querido irmão Que está em casa ouvindo Não é você talvez Que esteja preocupado com alguma coisa Lembre-se Se você está sob os cuidados de Jesus Você pode clamar pelo nome dele E ele vai te ajudar Em nome de Jesus E o importante é o seguinte É que nós estamos falando de Jesus Ainda no estado Que não estava na cruz Glória a Deus O texto de Filipenses já fala Já fala do estado de humilhação Estado de humilhação E por conta dessa humilhação dele Ele diz assim Mesmo sendo Deus Não usou o passão ser igual a Deus Antes aniquilou-se a si mesmo Tomou forma de servo E fez-se semelhante aos homens E foi obediente Obediente até a morte E morte de cruz Aí pelo que Deus Porque ele foi obediente Até a morte e morte de cruz Deus lhe deu um nome Que está acima de todo nome Aleluia Para que o nome de Jesus Se dobre todo o joelho Que há no céu Na terra Embaixo da terra E toda língua confessa Que Jesus é Senhor Para a glória de Deus Pai A vitória de Cristo Enquanto o homem Sobre as potestades Sobre os principais Eles sabiam perfeitamente A origem do mestre Eles sabiam da profecia Eles sabiam da visita do anjo Eles sabiam que era O próprio Deus encarnado Mas não só isso Mas o próprio mestre Se submetia à vontade do Pai Ele dizia que o seu alimento Era fazer a vontade do Pai E Jesus enquanto homem Precisava orar Jesus enquanto homem Precisava jejuar Jesus enquanto homem Precisava se consagrar Tanto que os discípulos Mesmo no nome de Jesus Foram expulsar um demônio À legião E não conseguiram E não conseguiram Não conseguiram Mas mestre Por que a gente não conseguiu? Foi Porque não conseguiram E se essa legião aí Só sai com jejum e oração Não é só o meu nome Glória a Deus Tem que ter uma identificação Mais profunda É algo mais profundo Porque quanto maior A batalha espiritual Maior é a ferramenta Que Deus nos dá Para suportar a batalha Paulo diz assim Onde abundou o pecado Superabundou Superabundou a graça A graça de Deus Então quando Jesus morre Lá na cruz do Calvário Jesus não é derrotado Como alguns grupos heterodoxos Disseram aí Um certo tempo Que Jesus morreu Aí depois Satanás fez a festa no inferno E Jesus foi lá no inferno E acabou com a festa Não Ao contrário O apóstolo Paulo vai dizer Em Colossenses No capítulo 2 Abra sua bíblia rapidamente Em Colossenses No capítulo 2 Versículo 14 e 15 Veja o que o apóstolo Paulo Ele vai nos dizer Sobre a morte de Cristo Na cruz do Calvário Ele diz E havendo Versículo 14 E havendo riscado a cédula Que era contra nós Nas suas ordenanças A qual de alguma maneira Nos era contrária E atirou do meio de nós Cravando-a na cruz E despojando os principados E potestades Os expôs publicamente E deles triunfou na cruz Em si mesmo Ou seja A vitória de Cristo Sobre o pecado E sobre o diabo Foi na cruz do Calvário Na cruz Foi a vitória de Deus Para os gregos Era loucura Para os judeus Era escândalo Mas para Deus Era um triunfo de glória Era o momento De Deus A vitória A vitória De Cristo Na cruz do Calvário Sobre o diabo E sobre o pecado Mas faltava Um terceiro inimigo E qual era o terceiro inimigo A morte Mas a morte Não tinha poder Sobre Jesus Porque a Bíblia diz Que o salário do pecado É a morte Mas como é que Jesus Vai morrer Se Jesus não pecou Então mas Nesse caso Jesus disse Olha Eu dou a minha vida Sou eu que vou dar a minha vida Aleluia E sou eu mesmo Que vou tomá-la Tomá-la Cristo voluntariamente Se entregou à morte E depois Tomou a sua própria vida Da mão da morte E na autoridade Do nome de Jesus Pode ter certeza meu irmão A autoridade Do nome de Jesus A autoridade Do nome de Jesus É que nos faz Ter a esperança De que um dia Estaremos com ele Eternamente Irmão Jonas Rapidamente Que o nosso tempo já foi Que lições Nós podemos extrair Dessa lição Para orientar O professor Que nos acompanha Professor da escola dominical Tem que ter uma coisa Muito bem clara na cabeça Bem definido E dizer também Os alunos É que eles estão nos ouvindo Somente no nome Poderoso de Jesus É que os demônios São expulsos Agora requer também Dos crentes Vida consagrada Tijinjum Oração Meditação Obediência E submissão Ao Senhor Jesus É a identificação Com o próprio Cristo Irmão Jonas Eu queria citar um texto Mateus capítulo 7 Versículo 22 Que me preocupa um pouco Diz assim Muitos me dirão Naquele dia Senhor, Senhor Não profetizamos Em teu nome E em teu nome Não expulsamos demônio E em teu nome Não fizemos muitas maravilhas Professor Jonas E o senhor falou Da realidade de alguém Que se submeter Porque algumas pessoas Acham que porque Elas expulsaram demônio Elas estão no nível De espiritualidade maior Que o outro Lembre-se Foi o poder do nome De Jesus Não foi você Então a gente precisa Guardar a palavra Vivê-la E parecer cada vez mais Com Cristo Eu acho que é essa Grande lição E a fidelidade A fidelidade e a perseverança São elementos essenciais Para um dia estarmos Com o Senhor na glória Não são os dons Todos os dons passarão Aleluia Mas o que Deus quer de nós É fidelidade e perseverança Portanto, prezado irmão Não se pode negar Que a possessão demoníaca É uma realidade E que somente a igreja Tem a autoridade de No nome de Jesus Orar pelos processos Afim de que estes sejam libertos Que Deus continue lhe abençoando Em nome de Jesus Queridos irmãos Vamos neste momento Orar ao Senhor Pedir a sua bênção Sobre cada um Que está nos acompanhando Neste momento Presbítero Jonatas Vamos orar Amém, pastor Amém Pai, em nome de Jesus Queremos te louvar Por mais este ensino Tão maravilhoso, Senhor Que alcança As nossas vidas E nos enche de fé Para que possamos, Senhor Continuar fazendo a obra Que iniciastes A obra, Senhor De propagar o teu reino No poder E na autoridade Do teu nome Senhor Eu quero neste momento Te pedir uma bênção especial Sobre todos Que estão ouvindo, Senhor Estão assistindo a este programa Não sei se alguns deles Têm medo ou pavor Mas que eles possam entender Nesta noite Neste dia Neste momento Que eles estão ouvindo Que através De uma vida pautada Sobre a tua palavra, Senhor Eles terão poder E autoridade Sobre o mundo espiritual Conscientiza-nos, Senhor Desta verdade E eu quero te louvar Por este momento Em nome de Jesus Amém Chegamos ao final De mais um programa Hoje estudamos Sobre a possessão demoníaca E a autoridade Do nome de Jesus Na próxima semana Veremos a quinta lição Deste trimestre Com o tema Um inimigo Que precisa ser resistido O programa Escola Bíblica Dominical Vai ao vai ao ato Da sexta e sábado Às vinte e duas horas E no domingo Às sete e meia da manhã Também está disponível Nosso canal no YouTube Rei de Brasil Oficial Obrigado por sua audiência E até o próximo programa Que a graça Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Amor de Deus Nosso Pai A comunhão E as divinas Consolações Do Espírito Santo Estejam com todos Hoje e para todos Sempre Amém Amém